Marcos Evangelista de Moraes, ou simplesmente Cafu, veio ao mundo em 7 de junho de 1970, na cidade de Itacoaquisituba, São Paulo, Brasil. Seu berço foi o conhecido bairro Jardim Irene, onde viveu uma infância marcada pela simplicidade, porém repleta de laços sólidos de amizade e família. Apesar das dificuldades financeiras, seus pais foram um suporte fundamental para Cafu trilhar seu caminho no mundo do futebol. Especialmente notável foi o apoio de seu pai, uma figura que constantemente o incentivou a superar os obstáculos que surgiam. Cafu enfrentou uma verdadeira saga de nove tentativas em peneiras para realizar seu sonho de se tornar jogador profissional de futebol. As peneiras, que são como testes de seleção, são conhecidas por desmotivar os aspirantes a jogadores, gerando expectativas que muitas vezes são frustradas. Cafu não foi exceção, encontrando críticas e desafios em cada uma das nove tentativas. Entretanto, sua persistência o impulsionou a tentar em diversos clubes, incluindo Portuguesa, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Paraná e São Paulo, onde enfrentou quatro reprovações consecutivas. Em meio a esses momentos de desânimo, foi seu pai quem sempre o encorajou a não desistir, mantendo viva a chama da esperança. Apesar das dificuldades, Cafu não se deixou abater. Após uma breve passagem pelo Nacional, retornou às suas raízes em Itacoaquisituba, onde encontrou satisfação e amizades no time local. É interessante notar que, nessa fase, Cafu ainda não atuava como lateral direito, posição pela qual ficaria famoso. Inicialmente, jogava como ponta direita ou meio campista. Quanto ao apelido Cafu, este surgiu devido à semelhança de seu estilo de jogo com o do jogador Cafuringa, uma referência do passado. O ponto de virada na carreira de Cafu ocorreu em 1988, durante um jogo contra o time júnior do São Paulo. Determinado a mostrar seu talento, Cafu se destacou e atraiu a atenção do técnico adversário, que o convidou para treinar no São Paulo. Curiosamente, esse mesmo técnico havia dispensado Cafu em três ocasiões anteriores. Após apenas 15 dias de treinamento, Cafu foi oficialmente registrado como jogador do São Paulo, realizando assim seus sonhos após inúmeras tentativas e muita dedicação. Aí, depois de uma semana que eu estava no São Paulo, que eles pediram meu documento para ser escrito como jogador de São Paulo, aí eu cheguei em casa, escondi os papéis de São Paulo, estava meu pai e minha mãe juntos, eu chamei os dois, e mostrei o papel de São Paulo para ser escrito como jogador de São Paulo, né. Meu pai, minha mãe tomou um susto, meu pai falou, o que é isso aí? Falei, lembra de todas aquelas barreiras que estavam colocando na minha vida, que eu só eu poderia superar? Falei, lembro. Tá aqui, ó. Tá superada essa barreira. Em 1989, a trajetória de Cafu no São Paulo foi marcada por um aproveitamento limitado, com poucas oportunidades em campo. Apesar disso, ele se viu celebrando o título do Campeonato Paulista daquele ano junto com a equipe. Contudo, o destino reservava uma mudança significativa para Cafu na transição de meio campista para lateral. Na época, o titular da posição no São Paulo se lesionou, abrindo espaço para Cafu atuar improvisadamente na lateral. Surpreendentemente, ele se destacou nessa nova função, ainda que inicialmente relutasse em desempenhá-la. Ser lateral, como bem sabem os jogadores, é um desafio árduo, exigindo habilidade tanto no ataque quanto na defesa. No entanto, sob o comando de Tele Santana, que reconheceu seu potencial na posição, Cafu foi gradualmente se adaptando e até mesmo apreciando o papel de lateral-direito. Em 1990, apesar de o São Paulo conquistar o vice-campeonato brasileiro, foi um ano marcante para Cafu, pois recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira. Em 1991, ele viveu um período de sucesso, conquistando títulos importantes como o Campeonato Paulista e o Brasileirão, além de participar da Copa América, onde o Brasil foi derrotado pela Argentina. No ano seguinte, em 1992, Cafu e o São Paulo alcançaram o ápice, conquistando o Paulista, a Libertadores da América e o Mundial de Clubes, derrotando o poderoso Barcelona. Cafu foi reconhecido como o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro. A sequência de vitórias continuou em 1993, com o São Paulo conquistando a Recopa Sul-Americana, a Supercopa Libertadores e novamente a Libertadores, vencendo o Milan na final do Mundial de Clubes. Mais uma vez, Cafu foi eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão. Nesse mesmo ano, Cafu participou novamente da Copa América, mas o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Argentina. Em 1994, ele continuou a colecionar títulos com o São Paulo, conquistando a Recopa Sul-Americana e a Copa Comebol. Embora o São Paulo tenha chegado à final da Libertadores pela terceira vez consecutiva, em 1994, não conseguiu o tricampeonato, perdendo nos pênaltis. Em 1994, Cafu marcou presença na Copa do Mundo, embora não fosse titular durante todo o torneio. Ele teve participação em quatro jogos, inclusive entrando na final contra a Itália, onde ele e o Brasil celebraram a vitória. Nesse mesmo ano, Cafu foi reconhecido como o melhor lateral-direito das Américas. Após sua jornada no São Paulo, ele partiu rumo à Espanha, mais precisamente para o Zaragoza FC, onde, apesar das lesões, contribuiu para a conquista da Recopa Europeia. O Palmeiras, em parceria com a Parmalat, buscava reforçar seu elenco, e Cafu estava na mira. No entanto, para evitar pagar uma multa ao São Paulo, a Parmalat realizou uma manobra, enviando Cafu primeiro ao Juventude antes de garantir sua transferência para o Palmeiras. No Juventude, ele teve uma breve passagem antes de chegar ao Palmeiras, onde permaneceu em 1995, embora sem conquistar títulos. Em 1996, Cafu integrou o time do Palmeiras que marcou história no Campeonato Paulista, registrando 102 gols em 30 jogos e conquistando o título. No ano seguinte, pela seleção brasileira, ele levantou as taças da Copa das Confederações e da Copa América. Em seguida, Cafu foi para a Itália, onde se juntou às Roma, conquistando um título na temporada 97-98. Embora não tenha vencido títulos expressivos pelo Roma, sua trajetória na seleção brasileira foi notável, tornando-se titular absoluto na Copa do Mundo de 1998, onde o Brasil foi derrotado pela França na final. Cafu continuou no Roma, conquistando o Campeonato Italiano na temporada 2000-2001 e terminando como vice-campeão na seguinte. Em 2002, ele viveu o auge de sua carreira ao conquistar sua terceira Copa do Mundo com o Brasil, tornando-se o único jogador a disputar três finais consecutivas. Na temporada 2002-2003, Cafu teve uma posição menos destacada, terminando em oitavo no Campeonato Italiano e alcançando o vice-campeonato da Copa da Itália. Ao término dessa temporada, ele optou por deixar a Roma e se transferir para o Milan. Durante sua passagem pela Roma, Cafu acumulou 219 jogos, oito gols marcados e conquistou dois títulos. No Milan, na temporada 2003-2004, ele ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Italiano pela segunda vez em sua carreira, além de levantar a taça da Supertaça da UEFA. No ano seguinte, embora tenha sido o vice-campeão italiano, o Milan ganhou a Supercopa da Itália. No entanto, o ponto marcante dessa temporada foi a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, na qual o Milan sofreu uma derrota após estar com três gols de vantagem. Em 2005, apesar da decepção da derrota na final da Liga dos Campeões, Cafu foi reconhecido como o melhor lateral-direito do mundo. Na temporada seguinte, o Milan terminou em terceiro no Campeonato Italiano. Em 2006, Cafu participou de sua quarta Copa do Mundo, destacando-se apesar do desempenho abaixo do esperado da seleção brasileira. Após a Copa do Mundo, ele se tornou jogador com mais participações pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Na temporada 2006-2007, o Milan terminou em quarto no Campeonato Italiano, mas conquistou a Liga dos Campeões, proporcionando a Cafu sua primeira vitória no torneio. No final de 2007, o Milan venceu o Mundial de Clubes. Na temporada 2007-2008, Cafu encerrou sua carreira aos 38 anos, após uma trajetória de sucesso no Milan. Ele disputou 166 jogos, marcou quatro gols e conquistou cinco títulos durante seu tempo no clube. Ao longo de sua carreira, Cafu acumulou um total de 627 jogos, 42 gols e 19 títulos por clubes. Pela seleção brasileira, ele jogou 142 partidas, marcou cinco gols e conquistou cinco títulos, sendo jogador com mais aparições com a camisa do Brasil. Seu currículo inclui duas Libertadores da América, uma Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes e duas Copas do Mundo. Se você é um apreciador do mundo esportivo, gostaríamos de ouvir sua opinião. Compartilhe este conteúdo com outros amantes do futebol e não deixe de se inscrever para mais novidades sobre esse universo fascinante. Até a próxima!